O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Esse é um projeto nacional e aqui no Maranhão possui polo somente na cidade de Bacabal. E este evento, marcado por palestras, é justamente o primeiro passo para a criação do Polo São Luís. Que vai funcionar na sede do Corpo de Bombeiros no Parque do Bom Menino, a partir do mês de agosto. CVV é Centro de Valorização da Vida, é uma entidade que já foi criada há mais de 50 anos. E nós temos vários postos espalhados pelo Brasil inteiro. No Maranhão já temos o posto instalado em Bacabal. O segundo posto, se Deus quiser, está sendo próximo de acontecer aqui na capital, São Luís do Maranhão. E o CVV tenta prestar apoio emocional às pessoas. A iniciativa de criar uma sede do CVV aqui na capital foi do Departamento de Combate ao Suicídio do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Nós conversamos com o tenente da corporação, que será o coordenador do Polo São Luís, e ele explicou que o diálogo sempre é o melhor caminho para evitar o suicídio. Então, naquele momento eu não posso criar mais um trauma para a pessoa, porque a questão do atendimento, da prevenção, começa ali, no meu atendimento. O CVV recebe diariamente pelo menos 8 mil ligações por dia a nível nacional. No Maranhão, de 2005 a 2015, houve um aumento de 50% no número de casos de suicídios. De setembro de 2017 a abril de 2018, foram registrados 31 casos só aqui em São Luís. 90% por enforcamento e 6,45% com uso de armas. Os homens estão em maior número, 90%. Só aqui no Hospital Nina Rodrigues, 85 pessoas tentaram se matar entre janeiro de 2017 e junho deste ano. Portanto, o CVV também é visto como uma ótima ferramenta, uma ferramenta indispensável para esta unidade de saúde mental. Foi o que declarou o diretor da unidade, Rui Cruz. Depressão é vista como o mal do século. Então, nós temos que prestar atenção nos sinais e sintomas e fazer com que as pessoas observem o contexto familiar, o contexto no qual as pessoas estão inseridas, para que a gente possa fazer intervenções pontuais e garanta atendimento devido a uma dor que não é física, que não se materializa. É uma dor emocional que mexe com a subjetividade e se tornou-se um paradigma na sociedade. O Centro de Valorização da Vida trabalha com voluntários. Quem tiver interesse, basta entrar no site e buscar informações. E no dia 28 deste mês, começa a preparação dos voluntários para o Polo São Luís. Aniele Pimentel, para o Maranhão Acontece.